Olá, nesta semana estamos tratando especificamente das questões sobre avaliação de documentos de arquivos e esta aula é sobre as ações da CEPAD, com vista a eliminação dos documentos. Já vimos nas aulas de introdução dos arquivos sobre os conceitos, os princípios e a legislação para a atuação dentro dos arquivos. Nas próximas aulas falaremos sobre as questões que envolvem a conservação dos documentos e um pouco sobre o documento arquivístico digital. Então agora vamos aprofundar sobre um dos principais objetivos deste curso, que é o de promover o entendimento para a atuação das equipes da CEPAD na eliminação dos documentos. A resolução número 7, de 20 de maio de 1997, é a que dispõe sobre os procedimentos para a eliminação de documentos no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do poder público e foi revogada pela resolução número 40, de 11 de dezembro de 2014. Ou seja, é uma resolução super atual, pois além de esclarecer todos os procedimentos que devem ser executados para a eliminação correta dos documentos, também nos traz os modelos das listagens de eliminação. Bem, se você estiver com a cópia da resolução em suas mãos, verá que logo no início dessa resolução são citadas a lei de arquivos 8.159, de 1991 e as leis que dispõe sobre as sanções penais, administrativas e ao meio ambiente, como foi apresentado a você na quinta semana. A resolução 40 cita também a resolução número 5 do CONARC, que dispõe sobre a publicação dos editais de eliminação dos documentos nos diários oficiais. Surpreso sobre a publicação? Pois é, estamos falando de documentos públicos, então não podemos eliminá-los indiscriminadamente. A eliminação dos documentos públicos é um ato ao qual devemos dar ciência e publicidade. E a eliminação dos documentos só deve ocorrer seguindo os procedimentos desta resolução. Então vejamos. A eliminação de documentos ocorrerá depois de concluído o processo de avaliação e seleção, que deve ser conduzido pela CEPADES e será efetivada quando cumpridos os procedimentos estabelecidos nesta resolução. O segundo passo é produzir a listagem de eliminação, que é o próprio registro dos documentos a serem eliminados, que está como exemplo no anexo 1 da resolução. O terceiro passo é enviar duas cópias dessa listagem de eliminação de documentos, assinadas e rubricadas, a fim de obter a autorização para o descarte. O quarto passo é o edital de eliminação. Após a autorização da listagem de eliminação, é preciso elaborar o edital de ciência de eliminação e publicar em periódico oficial como modelo do anexo 2 da resolução. O quinto passo é o termo de eliminação. Após efetivar a eliminação, os órgãos e entidades deverão elaborar o termo de eliminação de documentos. Ainda sobre a eliminação, é importante frisar a resolução número 5 de 96, que dispõe sobre a publicação dos editais nos diários oficiais para a eliminação dos documentos e estabelece um prazo de 30 a 45 dias para possíveis manifestações ou, quando for o caso, possibilitar as partes interessadas requererem a retirada de documentos antes da sua eliminação. Como de fato se dá a tal eliminação? Rasgando, queimando, jogando no lixo? Não. Os documentos nunca devem ser rasgados, queimados ou simplesmente descartados, pois se isso ocorrer, a sua empresa pode ser autuada pelos órgãos de controle do meio ambiente. Existe um decreto que devemos seguir. É o decreto número 5.940, de 25 de outubro de 2006. Este decreto institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta e indireta na fonte geradora e a sua destinação às as associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. Ah, um detalhe importante. Obrigatoriamente, esse procedimento deve ocorrer com a supervisão de uma pessoa responsável designada por sua empresa. Como havia dito, a Resolução 40 traz os modelos de listagens de eliminação. Vamos conferir? Este é o anexo 1 da Resolução 40 do CONARC. Nele, você deve descrever as informações sobre o órgão e a entidade produtora do documento, a unidade ou setor que vai fazer a eliminação desses documentos. Nas colunas, você vai preencher as informações a respeito do documento de acordo com as tabelas de temporalidade e os códigos de classificação. O primeiro campo dessa tabela é o código referente à classificação. No segundo campo, você vai descrever o nome ou assunto do documento de acordo com o descritor desse código. As datas-limites dizem respeito ao período dos documentos a serem eliminados. A unidade de arquivamento diz respeito à quantificação do documento e à especificação, se é em caixa, qual o volume documental ocupado. Nas observações e justificativas, você preenche detalhes a respeito dessa documentação. Continuando sobre o anexo 1 da Resolução 40, este quadro diz respeito à necessidade de comprovação da aprovação de contas pelo Tribunal de Contas. Agora vamos ao exemplo do preenchimento de uma listagem de eliminação. Este quadro é o exemplo de Listagem de eliminação preenchida. Ele diz respeito aos conjuntos documentais relativos às atividades-meio da Administração Pública Federal. Como vocês podem observar, os códigos de classificação do lado esquerdo, logo em seguida o descritor do código, as datas-limites, que é o período da documentação a ser eliminada e as unidades de arquivamento, que seria a quantidade e a especificação dessa unidade, se caixa, processo, qual o volume documental e as observações que dizem respeito a essas tipologias documentais. Um outro exemplo de listagem de eliminação preenchida é este quadro 3, que diz respeito às atividades-fins das instituições federais de ensino superior. Também é preenchido da mesma forma, com os códigos de classificação, o descritor do código, as datas-limites, as unidades de arquivamento e algumas observações, se for necessário. Ao final dessa listagem, você deve preencher a mensuração total de documentos a serem eliminados, que se dá por metragem linear. O quadro 9 diz respeito ao exemplo de preenchimento do campo das assinaturas. O primeiro campo deve ser assinado pelo responsável pela seleção, ou seja, o responsável pelo setor de produção e acumulação desses documentos. O segundo campo será assinado pelo responsável pela subcomissão de avaliação de documentos. O terceiro campo deve vir preenchido com a assinatura do presidente da comissão permanente de avaliação de documentos. O quarto campo é a assinatura da autoridade máxima na sua instituição. Após o recolhimento dessas quatro assinaturas ao final da listagem de eliminação, ela é enviada desta forma ao arquivo nacional, onde receberá a assinatura e autorização do diretor-geral do arquivo nacional. O anexo 2 da resolução 40 do CONARC é o próprio edital de ciência de eliminação de documentos, que deve constar a assinatura do presidente da comissão permanente de avaliação de documentos. O anexo 3 da resolução 40 é o termo de eliminação de documentos. Neste modelo deve constar a assinatura do responsável designado para supervisionar e acompanhar a eliminação e também o nome do presidente da comissão de avaliação de documentos. Após efetivar a eliminação, deve ser elaborado o termo de eliminação de documentos, documentos, que é o anexo 3 dessa resolução. Neste caso, não é obrigatório dar publicidade em periódico oficial, bastando somente publicar em boletim interno ou ainda no portal ou site eletrônico da instituição. Devo lembrar a você que os documentos oficiais ou públicos podem ser microfilmados, mas não é isso que vai permitir a sua eliminação. Os documentos que possuem valor de guarda permanente não poderão ser eliminados ainda que microfilmados. O que define a sua eliminação ou recolhimento ao arquivo público são os procedimentos de avaliação devidamente instituídos pela CEPAD. Lembrando que estas resoluções e todo o nosso conteúdo das aulas se referem às normatizações das atuações no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do SINAR, do Sistema Nacional de Arquivos. Porém, quaisquer outras instituições podem adotar tais normatizações como referência para suas atuações. Bem, agradeço a sua atenção e bons estudos!